Tanto que praticamente, hoje em dia Você deve lembrar da época E eu não sei quando foi isso, mas uma época que O COD era o meta E todo mundo tentava fazer o seu COD Então tinha um milhão de FPS, acabou isso Porque ninguém conseguiu sobreviver, nem o Battlefield conseguiu Mas a Ubi tá tentando dela Mas já tá fracassando de novo Deu uma queda, já A galera curtiu a princípio Mas é aquele negócio, que a gente sempre fala Você fazer um live surf, se você se manter É difícil, você tem que tirar do COD a galera O que a Ubisoft fez Nesses últimos meses, de campanha Fortíssima do COD, porque vai vir um Black Ops 6 Pra fazer, você sabe Eu nem lembro a última vez que eu vi alguma coisa de X Defiant Não fala não, eu não sei se vocês viram Essa semana saiu uma notícia de um insider Forte da comunidade, de COD, de X Defiant De Ubisoft É o Tom Henderson, talvez você já tenha ouvido Ele falou que Ouviu de fontes confiáveis que a Ubisoft Tá pressionando o X Defiant Que assim, tão considerando Se eles não conseguirem dar um jeito lá, tão considerando Cortar mesmo, fazer, sei lá, igual fez Com o Hyperscape, lembra? Porque os números caíram muito O repórter, acho que era que eles estavam com 20 mil jogadores Simultâneo, só que é muito pouco Então ele teve um boom muito grande no começo Mas não tá conseguindo segurar a galera E a tendência com o lançamento do BO6 é tirar mais gente Porque eles compartilham público Não tem jeito É, e o público é deles, né? Não sei se é esse É do COD É, o X Defiant Ele surge muito na onda Na ausência De um hate que tava tendo na época do COD MW2 Que era porque o COD MW2 tava muito lento Aham A movimentação A Infinity War tinha feito muitas mudanças Que o COD tava Eles tinham tirado o slide cancel Lembra? Do Warzone que a pessoa adorava Tinham colocado um monte de penalização de movimento Essas coisas Então o pessoal tava Nossa, isso aqui não é COD Isso aqui não é COD Aí vem o X Defiant O X Defiant daquele jeito dele e tal Teve aquela beta Só que eles demoraram pra lançar Demoraram, demoraram, demoraram Nisso chegou o MW3 Que já tinha corrigido todos os problemas do MW2 Então eles já perderam uma parte do mercado ali E agora depois que lançou Acho que eles não tão conseguindo manter o player lá, né? Não tem muita coisa pra fazer igual tem no COD Não tem E aí entra o que a gente falou A quantidade de conteúdo que o COD tem É sempre a mesma coisa? É, mas os caras tem coisa pra caralho Mas cara, mas é que tá parada Tem coisa pra caralho e é sempre a mesma coisa? É, mas ó, vamos lá Os CODs que eu mais joguei Black Ops 1 e 2 Joguei um pouco de MW Mas foram os que eu mais joguei E o feeling do COD É algo que não tem nada igual, cara E que não se precisa mudar muita coisa O COD é o que é As empresas copiam o COD Justamente pelo feeling de COD Pela gameplay lisa que tem Pô, eu lembro quando saiu Como é que é o nome agora? Eu vou esquecer da porra do jogo Dos Mecha lá Que tem o COD Titanfall Titanfall Cara, aquele jogo era uma delícia Porque é um feeling de COD O Apex tem um feeling de COD absurdo, né? Justamente porque é gostoso Não precisa se mudar nada E aí, são quantas hoje Desenvolvedoras? Três, né? Não, a Sledgehammer A Infinite Ward A Raven A Raven cuida do Warzone Hoje ela é principal também E a Treyarch São quatro E aí tem mais uns Quatro ou cinco de suporte Sim, é Que ajudam elas Durante o desenvolvimento dos jogos Mas hoje os estúdios da Activision Estão todos direcionados pra COD Pra COD Aí vamos lá É isso que eu queria chegar Você pega a Ubisoft Tá, estamos pressionando Tá bom Você quer disputar com o COD É Beleza Ok O COD Só se preocupa com o COD A Ubisoft Como é que ela vai dar esse suporte Pro X Defiant Lançando 32 Assassin's Creed No ano Pois é 25 foros a deles Que eles tem um foro a deles Enfim Difícil, né? Não, não dá Não tem nem Assim Você achar Que você vai conseguir competir Com o COD Não tendo a estrutura do COD Claro que não Óbvio não Que empresa consegue fazer um evento Igual esse da Next Não, pois é Mas aí que tá A Activision bota dinheiro também nisso Tipo, pô A campanha lá do COD Eles botaram nos jornais de Nova York O cara ia na banca E tava um jornal com uma capa No meio do COD, pô Eles gastam muito em marketing É porque se você É igual Você vê o Fortnite Fortnite fecha infinito em marketing também Porque eles sabem que pro jogo ficar vivo Ele precisa disso Claro Sabe, você nem sabe A gente foi falar No sexta-feira do X Defiant Não lembrava que existia esse jogo, pô Sabe, então A Ubisoft fazer um trabalho aí Bem, é que é treff Em divulgar E aí pressiona os caras Pô, o que os caras podem fazer, pô Cara, a Ubisoft Ela deu uma sorte Uma sorte não Competência também Porque eles conseguiram Lançar um jogo diferente Que tomou o seu espaço E que tinha personalidade Que era o Rainbow Six Siege Eles conseguiram Entrar no mercado E ó, tá aqui Esse é nosso jogo competitivo Por muito tempo conseguiram Depois dali, cara É impressionante como a Ubisoft Se perdeu como um todo Quando a gente fala Que a Ubisoft tá perdida Não é só em jogos single player É, sim É em tudo, cara Eles parecem estar atirando Pra todos os lados E não conseguem encontrar O caminho de volta O caminho Pois é Fica tudo meio genérico Teve uma mensagem legal aqui Do nosso querido O Logdeus Mandou R$27,90 Falou aqui Meus amigos viravam As noites a fundo Fazendo os easter eggs Do Black Ops 3 Sempre seguindo os vídeos De gás do Hayashi Boa Época de ouro dos homens É que você falou Do Black Ops 3 também Nunca tira essa musiquinha Daí O Jornal mandou R$10 aqui O Matheus Mazine Mandou mais cinco Obrigado todo mundo